Vestia Maria Vestia Maria Vestia Maria Não havia tristeza num lugar de alegria Se alguém chega perto e lhe dá um bom dia Ela responde bonjour, Gersi Lamarie Jési Lamarie Depois que ela saiu lá do Morro do Pinto Está entrando numa de fala francês, por qual? Jési Lamarie Não pode falar português Depois que ela saiu lá do Morro do Pinto Está entrando numa de fala francês, por qual? Jési Lamarie Não pode falar português Depois que ela saiu lá do Morro do Pinto Todo mundo gira Tudo vai girando Até o sol raiar Noite vem chegando O mundo prateando É noite de luar A criancinha ri A mãezinha ri E o pai também Alguém de lá de fora Escuta o riso e chora a saudade de alguém Ai, 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 meu Deus Tenho pena de quem? Também não tem ninguém Pra chamar de meu bem Passarinho canta Na gaiola chora Lágrimas não tem Calo quando canta Diz a quem não canta Não trair ninguém E quase sempre Quando saia de casa Ficava esperando Ser um dia melhor Sem perceber O sol se apagava Noite clareava Madrugada voltava pior Quem ri por último Ri melhor Vou em frente Vou seguindo E no fim Acabo sorrindo Estátua não chora Estátua não vê Estátua não come Estátua não pode morrer Passarinho canta Passarinho canta Na gaiola chora Lágrimas não tem Calo quando canta Avisa quem não canta Não trair ninguém E quase sempre Quando saia de casa Ficava esperando Ser um dia melhor Sem perceber Sem perceber O sol se apagava Noite clareava Madrugada voltava Madrugada voltava pior Quem ri por último Ri melhor Vou em frente Vou seguindo E no fim Acabo sorrindo Estátua não chora Estátua não vê Estátua não come Estátua não pode morrer Estátua não chora Estátua não vê Estátua não come Estátua não pode morrer Estátua não chora Estátua não vê Estátua não come Estátua não pode morrer Estátua não chora Estátua não vê Estátua não chora Estátua não chora Estátua não chora